Tarcísio, sinceramente, eu acho que, por melhor que sejam suas intenções, você não vai tirar essas coisas do papel simplesmente porque elas não estão no orçamento federal nem no estadual. Não há conversa, não há diálogo entre os dois orçamentos. O que há é dinheiro na mão do relator. O que há é dinheiro na mão do centrão. Não tem, o dinheiro não está na mão do ministro para tomar uma decisão política e técnica com a benção do presidente da República e a vigilância da sociedade. Na verdade, esse sistema faliu. Nós vamos ter que recuperar o orçamento público. O presidente Lula tem falado muito de orçamento participativo. As conferências, as pessoas precisam se reapropriar do orçamento. Você falou da Dilma, você tem elogiado muito a Dilma porque você trabalhou quatro anos no governo da Dilma. Eu trabalhei menos que você, eu trabalhei um, você trabalhou quatro. Então, você sabe que, e você já fez várias declarações elogiosas, a correção dela. Uma mulher correta, honesta. Vamos recuperar isso, essa passagem trágica da história brasileira em que se violou a Constituição para arrancar um mandato de uma pessoa eleita. Não se faz isso. Agora, você trabalhou quatro anos ali. A Eletrobras, pelo que foi vendida, dá um ano de orçamento secreto. Você está falando 30 bilhões. Um ano de orçamento secreto sumiu a Eletrobras. Está na mão privada e você não sabe o que foi feito com dinheiro. Se você pegasse esse ativo e produzisse um volume de recurso, colocar nas costas da Dilma a conta de energia elétrica da privatização mal feita lá nos anos 90, qualquer pessoa pode pegar os indicadores de preço de energia elétrica do dia que privatizou para cá. Basta ver o que aconteceu. Depois que privatizou nos anos 90 para cá, o que aconteceu com a conta de luz? Ninguém pensava em pagar a conta de luz nos anos 90. Você tirava do bolso e pagava. Hoje você tem que fazer empréstimo bancário para pagar a conta de luz. Você tem que entrar no cartão de crédito. E vai acontecer com a água a mesma coisa. Não precisa vender o controle acionário da Sabesp. Você sabe disso. Você tem conhecimento para saber disso. Isso é pressão do mercado financeiro, que quer ganhar uns trocos com a venda do controle acionário. Esse povo já está rico. Eles não precisam de mais dinheiro. Quem está precisando de um olhar, um salário mínimo decente, quem está precisando acabar com o ICMS da carne, da cesta básica, é o pobre. É o sujeito que não está chegando no final do mês. É o sujeito que está ganhando R$ 1.283 de salário mínimo em São Paulo, quando o salário mínimo de São Paulo sempre foi 20% acima do salário mínimo nacional. E o Bolsonaro não deu ganho real e o Dória deu ganho abaixo da inflação. tirou o poder de compra, ainda mais lembrando que os alimentos subiram muito mais do que a inflação oficial. A inflação oficial, quando é de R$ 10, o alimento subiu R$ 20, subiu R$ 30. Toda dona de casa sabia. Quem foi no mercado hoje sabe disso. Basta comparar o preço. Então, eu acho que está tudo errado. Nós vamos refazer o modelo econômico. Nós temos que atender a base da pirâmide. É ela que vai fazer a roda da economia rodar. É assim que se gera emprego. Você lembrava uma brincadeira do Lula de falar, eu não sei como gera emprego. Ele falou aquilo porque ele gerou R$ 22 milhões de emprego. Ele é o presidente recordista, recordista da história em geração de emprego. E nós precisamos disso, parceria, São Paulo e Brasil. Precisamos disso para voltar a sonhar com dias melhores. E está na nossa mão. Está aí o dia 30. Vamos resolver isso no dia 30, se Deus quiser. Haddad, eu estou achando que você está preso ao passado, ao tempo que você foi ministro. Eu quero lhe lembrar que você agora é candidato ao governo do Estado de São Paulo. E a gente está falando de geração de emprego em São Paulo. Eu estou falando que eu vou gerar emprego diminuindo a carga tributária. Eu estou falando que eu vou gerar emprego dando crédito para o micro e para o pequeno empreendedor. Investindo pesadamente em infraestrutura, investindo pesadamente em capacitação profissional, aumentando a oferta de vaga direcionada a cada vocação econômica, para que a gente possa fazer a diferença. Investindo na desburocratização, no governo digital, na facilidade de licenciamento, para que a gente possa gerar muitos postos de trabalho. A gente vai recuperar a potência que é São Paulo. A gente vai recuperar, reestabelecer a competitividade no Estado de São Paulo. E nós vamos fazer isso com o orçamento do Estado de São Paulo, sem problema nenhum. Isso não tem nada a ver com orçamento secreto. Isso tem a ver com gestão. Isso tem a ver com o caminho escolhido. Isso tem a ver com trazer o capital privado para cá. E olha só, isso não tem nada a ver com, por exemplo, mercado financeiro. Francisco, eu fico feliz de você ter afirmado que você não vai trazer o orçamento secreto para cá. Se você fosse eleito. Seria um descalabro, que é o que está acontecendo em Brasília. É o que está acontecendo em Brasília. E sabe por que eu lembro dos bons tempos, dos oito anos do governo Lula? Simplesmente porque nós crescemos a 4% ao ano quando o mundo crescia a 2,5%. E agora o mundo cresce a 2% e o Brasil, no governo Bolsonaro, cresce a 1%. Não existe geração de emprego crescendo 1% ao ano, em média. Nós temos que mudar o modelo econômico. Nós temos que botar o pobre no orçamento. É ele que faz a roda da economia girar. É assim que nós vamos gerar emprego, com um mercado de consumo de massa. É isso que vai recolocar o Brasil no movimento e da justiça social.